Considere verdadeiras três afirmações seguintes. Então, já vou manter branco aqui. Já mandou que é tudo verdade. Já bota aí. E, Marta é enfermeira. Sabendo que Marta é enfermeira, a afirmação que possui o valor lógico verdadeiro é... Questãozinha típica de argumentação, né? Vambora. Cai pra dentro. Ficou legal que ele deu uma solta. O que você faz pra não enrolar? Só... Repara aqui os conectivos, né? Aqui ou... Vambora. Marta... A gente vai se ensinar, né? Vamos lá. Marta é enfermeira. Isso é verdadeiro. Marta não é enfermeira. Renato já vai colocar... Isso daqui a gente já mete que é falso. Falso. Ao contrário. Falso. Tudo bem? Só que aqui é o ou ou, né? Muito cuidado. Tem que estar com a tabuada do ou na mente. Fala aí qual é a marcação do outro. Já falou hoje. Ou 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 e atroquei essa ideia. Então, pra dar verdade no ou ou, a valoração tem que ser diferente. Diferente. Iguais da falso, diferentes da ver. Então, se a primeira é falsa... A segunda é? Verdadeira. Diferente. Tem que ser diferente. Então, achamos mais uma. Clarice... Aí eu vou linkando. Clarice não é médica. Verdadeiro. Clarice é médica. O contrário. Falso. Opa! Seitão de novo. Como é que é no seitão? Já tem essa ideia. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, pra não aparecer a Vera Fischer com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Porque o recitado é verdadeiro. Pode ter a Vera Fischer. Eu tô com a mesma ideia. Douglas não é professor. É falso. Falso. É a mente branca aí. Agora é o ou. Respira fundo, né? Não pode ter tudo F. Então, Paula, diretor, tem que ser? Verdadeiro. Vamos separar aí, né? Vamos separar aqui, como a gente fez. Vamos lá. Então, Marta não é enfermeira. Isso é falso. Então, Marta é enfermeira. Clarice não é médica. Não, Clarice. Douglas não é professor. Falso. Então, Douglas é professor. Clarice é médica. Já foi. Paula é diretor. E Marta é enfermeira. Pode esquecer. A Marta já foi lá em cima. Já foi lá em cima? Ah, beleza. Então, show. Sabendo disso, você dá seu pausa e copia. Essa daqui a gente foi até mais rápido, porque a gente já comentou na questão anterior. Sim, sim. Caíram duas questões disso. Desse assunto na prova. Outra só mudava, porque ele já dava as valorações, né, Marta? Então, vamos lá. Letra A. Já trocamos essa ideia, falando o que com vocês, gente? Que quando aparecer o conectivo, você tem que analisar. O único que dá pra ver direto é o E. Tá? Que o cara consegue se safar, né? É, fora isso, tem que analisar. Faz um voodoo ali, toca um tambor e... Sai, pô. Foi. Né? Olha aí. Clarice não é médica. Ó. Clarice não é médica. Verdadeira. Marta não é enfermeira. Falso. Vera Fischer. É falsa, né? Então, o resultado não é esse. Não troca nem ideia. Marta é enfermeira. Verdadeira. Douglas não é professor. Falso. Vera Fischer é a falsa. Paulo é diretor. Verdadeiro. Douglas não é professor. Falso. Douglas é a professor, né? Vai dar falso. Clarice é médica. Falso. Ou... Paulo não é diretor. Paulo não é diretor é o quê? Falso. No ou dá falso. Falso. Então, só pode ser a letra E, ó. Clarice é médica. É o quê? Falso. Douglas não é professor. Também é falso. Aí você... Ai, meu Deus. Gente, o C, então... Qual é o único caso que dá falso? Fala aí pra eles, Marcão. É Vera Fischer. Vera Fischer. Se não aparecer Vera Fischer... Não tem a Vera Fischer, então é... Verdadeiro. Show de bola? Olha lá.